Hoje é o dia de apresentar para vocês esse fogão 6 bocas mais forno. Vou dar uma olhada aqui nos queimadores. Os queimadores, o cliente optou pelos três da frente serem duplos e os de trás simples. Ah, um detalhe, são todos niquelados, então a durabilidade dos queimadores é maior. Parte de tubulação até os queimadores toda em aço inox também. O equipamento dele é todo soldado, todo reforçado, de altíssima qualidade. Aqui na frente a gente tem as bandejas coletoras com acesso muito fácil. Todos os botões são cromados. O forno embutido, vou dar uma abrida aqui. Parte interna dele toda revestida em aço 304 também. Então, um material que você pode bater água sem problema nenhum, que nunca vai enferrujar. As sapatas são niveladoras, né? Às vezes você tem um certo desnível no seu piso, a gente consegue regularizar com elas. As bocas são de 30 por 30. Um equipamento, além de ser de uma elegância ímpar, é um equipamento muito robusto, um equipamento muito prático, muito fácil de se limpar. Mas um equipamento no padrão novaço. Então, vamos lá.